E agora o programa Forma está na inauguração da nova loja Romanza Móveis Planejados aqui na Avenida João Fiusa 1070. E na inauguração da loja, Leonardo, vocês contaram com a colaboração de vários profissionais. Gostaria que você falasse, são oito ambientes, né? Isso, são oito ambientes. Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos. A Romanza é uma marca maravilhosa de se trabalhar, para quem é profissional da área. É um móvel de qualidade total, facilidade de trabalhar, garantia de fábrica. É uma fábrica séria, ela tem 100 lojas aproximadamente no Brasil. Ela é uma loja que não tem aquela... a fábrica não tem aquela característica de uma expansão total. Ela quer solidificar essas lojas e fazer um atendimento diferenciado, onde possa atender com o melhor projeto e o melhor material para quem quiser trabalhar com os melhores tipos de móveis planejados que hoje tem no mercado. E os responsáveis pela vitrine da nova loja Romanza aqui de Ribeirão Preto são os profissionais Fátima Brandani e Antônio Betarello. Parabéns, parabéns. Realmente a vitrine ficou maravilhosa. E lógico, usando todo o mobiliário Romanza. Tanto os móveis planejados como a linha de estofados também, né Antônio? Isso mesmo. A Fiusa ganhou mais uma loja de planejado, uma loja conceituada, está bem bacana o mobiliário. E a Romanza tem toda a linha de planejados e estofamentos também, estofados, poltronas, puffs, recaminhê. É uma loja bem diversificada, os acabamentos são bem bacanas, bem legais, vários tipos. Patrícia Macol Borges, arquiteta, ficou responsável pela brinquedoteca, o quarto infanto juvenil e logo ao lado uma cozinha gourmet. O legal dessa loja, a Romanza, é que eles gostam, eles deixam o arquiteto à vontade. E com isso a gente pode trabalhar de N maneiras. Então a gente pode jogar uma cor diferente, pode jogar um vidro, um espelho. Que eles mesmos, que tem a proposta de deixar o arquiteto livre, para usar o que quiser. Arquiteta Luciana Amaral, que ficou responsável por vários ambientes aqui na nova Romanza, Ribeirão Preto, na Avenida João Fiusa. O grande diferencial da Romanza é o quê? Para os arquitetos, a liberdade no projeto. A gente não fica preso a modulado. E a grande variedade de acabamento. E também a linha de estofados, com uma grande variedade de tecidos. E isso ajuda na criação e no desenvolvimento do projeto. E presente hoje aqui em Ribeirão Preto, acompanhando a inauguração da nova Romanza de Ribeirão, na Avenida João Fiusa, Guilherme Mansur, que representa a Romanza para o interior de São Paulo. Guilherme, que loja bonita aqui. O pessoal realmente aqui inaugurando uma grande loja e maravilhosa loja, bonita mesmo. Uma loja muito bonita, realmente é um presente para Ribeirão Preto. E aqui é uma loja bem diferenciada e um atendimento muito bom. E agora eu converso com Ricardo Lima, que é o diretor do Grupo Doce Lar e diretor da nova Romanza de Ribeirão Preto, a partir de agora, aqui na Avenida João Fiusa, 1070. E lógico, você totalmente satisfeito, né Ricardo? É isso aí. Esse slogan aí a gente registrou até em cartório, a Romanza tomou esse cuidado. Ela registrou em cartório e reconhecido que os móveis da Romanza, vocês adquirindo, nós temos o compromisso de deixar vocês aí em casa totalmente satisfeitos com o nosso produto. Você aí em casa pode escolher o material que você quer para a sua casa, e sabendo que você tem um termo assinado pela Romanza, que você vai ficar totalmente satisfeito. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte, tenho certeza que será um sucesso, já que Romanza é um sucesso em todo o Brasil, faltava em Ribeirão Preto, e a partir de agora aqui em Ribeirão Preto, para deixar o pessoal de casa totalmente satisfeito. Obrigado mais uma vez e boa sorte, vamos aproveitar mais um pouquinho aqui da festa de inauguração da Romanza. Obrigado mesmo, Ricardo. Obrigado. É isso aí, obrigado mesmo. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui em mais um Programa Forma, e a gente se encontra aqui no Canal 20 na semana que vem. Até lá! Programa Forma com Fabinho Said, oferecimento Santa Emília, tem sempre uma que combina com você. Programa Forma com Fabinho Said, oferecimento Santa Emília, tem sempre uma que combina com você. Obrigado mesmo, Ricardo. Obrigado. Obrigado.